Fala galera, aqui é a Senaria e a Epic Games já liberou seus novos jogos de graça para resgate permanente dessa semana, mas antes de falar dos jogos, não esquece do seu like e também inscreva-se se você caiu de paraquedas nesse vídeo, beleza? Como vocês já devem saber, os consagrados grátis dessa semana são Modern Gunship e também o Train Simulator World 2. Lançado em 2018 pelo estúdio Versus Evil, Modern Gunship é um jogo de ação e tiro em primeira pessoa com grandes inspirações na franquia de Doom. Modern Gunship é um FPS infernal onde podemos criar as nossas próprias armas para lutar contra chefes gigantescos e também com o objetivo de derrotar uma grande armada alienígena robótica que conquistou a terra. O game possui um sistema de fabricação de armas onde podemos combinar vários estilos de armas diferentes de maneira em que quisermos e o único objetivo claro é usar essas armas para derrotar todos os inimigos que aparecem, um clássico jogo de puro tiro, porrada e bomba, mano. Vale citar que Modern Gunship é um tanto quanto pesado, tá? E não roda em qualquer batata gamer. A versão Steam desse game está disponível no GeForce Now, então em breve essa versão da Epic Games também estará no GeForce Now, tá? Assim que ela for adicionada eu aviso vocês. E também, Modern Gunship não possui legendas em português do Brasil, tá? E lançado em agosto do ano passado pela Dovateu Games, Train Simulator World 2 é um excelente jogo single player de simulação de trens, que possui gráficos bem realistas. Sem dúvidas, esse Train Simulator é uma excelente opção para os amantes de trens, onde em alta velocidade podemos percorrer por longos percursos de carga ou de tráfego de passageiros, onde podemos também personalizar alguns trens com pinturas através de ferramentas de designs simples ou complexos. Para os iniciantes, o Train Simulator também oferece um tutorial completo para aprender tudo o que você precisa para levar aos trilhos sobre cada tipo de locomotiva diferente. Aparentemente, a versão que a Epic Games Store está entregando de graça nesse momento é apenas a versão base do jogo, tá? Mas vale citar que o Train Simulator World 2 possui cerca de 38 DLCs pagas, sim, que custam de 38 até 58 reais na Steam, por exemplo, conforme vocês podem ver aí na imagem. Mas não sabemos se todas essas DLCs também serão adicionadas na Epic Games Store, e caso alguma dessas DLCs ficar de graça na Epic Games, eu aviso vocês também, tá? Vale citar que esse Train Simulator World não é tão pesado, mas também não deve rodar em Batatas Gamers, tá? E até o momento o game não está disponível no GeForce Now e não possui legendas oficiais em português do Brasil. Modern Gunship e Train Simulator World 2 ficarão disponíveis para resgate permanente na Epic Games Store até o dia 5 de agosto, tá? Na próxima quinta-feira, como sempre, e vocês podem resgatá-los tanto através do site ou no próprio launcher da Epic Games. Links aí no comentário fixado. E lembrando que hoje à noite vai ter a live lá no Cassis Joga, meu segundo canal, para jogar esses novos jogos grátis, tá? Não esqueçam, a live deve começar aí por volta das 7h30, 8h da noite, beleza? E como sempre, a Epic Games também já revelou quais serão os seus próximos jogos grátis para a próxima semana, e meus amigos, se preparem que vem coisa boa por aí, hein? Até o momento, a Epic Games está prometendo entregar de graça na quinta que vem os jogos, a Plague Tale Innocence e também o Speed Brawl. A Plague Tale Innocence é um excelente jogo de aventura single player, lançado em 2019, e Speed Brawl é um interessante jogo de luta em 2D em plataformas. Sem dúvidas, o Plague Tale Innocence vai entrar facilmente na lista de melhores jogos grátis que a Epic Games deu nesse ano de 2021, tá? E caso alguma coisa mude em relação aos jogos grátis da Epic, eu ouviso vocês, como sempre, aqui no canal. E o que você achou sobre os dois próximos jogos grátis da Epic Games na quinta-feira que vem? Comente aí embaixo o que você acha, e se você está hypado por esses jogos. E antes de falar sobre mais jogos grátis, informo os senhores de que hoje, às 4h da tarde, vai começar uma grande promoção da Capcom na Grimmengame, onde vai ter Resident Evil 2 por R$33, Resident Evil 3 por R$40, Resident Evil 7 por R$21, Resident Evil Village por R$162, Monster Hunter World na versão Iceborne por R$52, e também o Dave McCoy 5 Deluxe por R$60. Então fiquem de olho, pois o preço desses jogos serão atualizados às 4h da tarde de hoje, dia 29 de julho. Mas, eu já vou deixar os links aí embaixo para quem tiver interesse em ficar de olho nas promoções, beleza? Bom, durante esse final de semana de 29 de julho até o dia 1º de agosto, todos podem jogar Marvel Avengers de graça, tanto no PC através da Steam, no Playstation 4 e 5, e também no Google Stadia. Jogadores do Xbox não terão acesso ao Marvel Avengers de graça, tá? A Square Enix prometeu um acesso total e completo do Marvel Avengers durante esse final de semana, tá? No qual será sim possível gerar a campanha principal do game, caso você tenha interesse e também tempo para isso, né? Em relação à versão do Xbox, a Square Enix disse que está trabalhando junto da equipe do Xbox para dar acesso aos jogadores do Xbox One e do Series S e X a sua própria oportunidade de acesso total nos próximos meses, tá? E todos que baixarem o Marvel Avengers de graça durante o final de semana, terão acesso aos seguintes conteúdos no PC e também no Playstation. A campanha Reunião do Jogo Base, que segue a jornada de Kamala pelo mundo para reunir os Avengers depois da tragédia do dia A. A Operação Aina Mira, que introduz a primeira heroína jogável após o lançamento, a Kate, quando ela se junta aos Vingadores para encontrar o seu mentor, o Clint Barton, tá? A Operação Futuro Imperfeito, em que você tem a chance de jogar com o Clint para descobrir uma conspiração para distorcer o tempo com implicações catastróficas para o futuro, exatamente isso. Além dos novos conteúdos, Ameaça de Nível Ômega Reunião de Família, Mega Colmeias Multijogador Atualizadas e o Setor da Ciência Suprema. E a nova e grande expansão Guerra por Wakanda, War for Wakanda, será lançada em agosto, tá? No mês que vem, e todo o seu progresso durante o final de semana grátis, será guardado caso você tenha interesse em comprar o Marvel's Avengers futuramente. Atualmente o game está por uns R$80 na Steam e por uns R$111 mais ou menos no Playstation. Vale citar que no PC o Marvel's Avengers é um tanto quanto pesado, porém está disponível no GeForce Now e também o jogo é totalmente dublado e legendado em português do Brasil. Para jogar o Marvel's Avengers de graça no PC através da Steam, basta acessar a página do jogo na Steam a partir das 13 horas da tarde de hoje, dia 29, e clicar no botão Jogar. E no Play 4 e no Play 5, basta acessar a página do jogo dentro do seu console e fazer o download a partir do momento que o game será liberado, tá? A Square Enix não indicou se é necessário possuir a PS Plus para jogar de graça, mas aparentemente não é necessário, já que Marvel's Avengers pode se jogar também em single player, beleza? O acesso grátis ao jogo será liberado a uma hora da tarde de hoje no PC e também no Playstation, e vocês poderão jogar até o dia 1º de agosto. Sendo assim, a gratuidade não é permanente, beleza? Vou deixar os links aí no comentário fixado para quem tiver interesse. E por fim, eu quero recomendar uma demonstração grátis que apareceu na Steam. A demonstração é do futuro jogo The Forest Quartet, um promissor interessante jogo de puzzles em 3D com história lineária. O game conta a história de um cantor que morreu, mas que acabamos controlando seu espírito, e assim, temos que reunir os membros da banda para realizar o show de despedida final. É, enquanto passamos aí por vários puzzles. Esse é um jogo bem promissor de puzzles, que vale a pena dar uma conferida na demonstração grátis, que está disponível na Steam, que podemos jogá-la até o dia 31 de julho, até o sábado, tá? Então vocês têm dois dias aí para jogar essa demonstração de graça aqui na Steam. A demonstração não tem legenda de português, e é um tanto quanto leve e roda em algumas batatas gamers, beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo aí dos jogos grátis dessa quinta-feira, novos jogos grátis da Epic, e comente aí embaixo o que você achou sobre os jogos. O que você acha sobre o Modern Gunship e o Train Simulator World 2? São jogos que você vai jogar de graça? Bom, o Modern Gunship é um jogo de FPS que me chamou muita atenção, que eu quero dar uma conferida. E o Train Simulator, mano, é um jogo de simulação que eu gosto, porque eu gosto muito desse estilo de jogos de simulação, tanto o de Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator, outros jogos de simulação também me amarro bastante. Então, com toda certeza, eu vou jogar esses dois novos jogos grátis da Epic, que com prazer, hoje à noite, em live, lá no Cassis Joga. Eu também vou tentar jogar o Marvel Avengers, que tá de graça aí pra jogar no final de semana. Comente se você vai ou não jogar essa fuleiragem de graça, e se você vai comprar ou não. O game tá saindo por R$80,00 agora na Steam, eu ainda acho que não é a hora de comprar esse game, porque ele tá um tanto quanto caro, quando ele tiver uns R$40,00, R$30,00, talvez, talvez valha a pena, tá? Mas, já que ele tá de graça agora no final de semana, vale a pena dar aquela experimentada de graça, já que de graça, até a injeção na testa, a gente aceita, né não? Dá pra jogar o game durante o final de semana, dá até pra zerar se você tiver interesse. Então, vou tentar jogar ele também pra ver qual é a do jogo. Bom, lembrando que no comentário fixado na descrição, eu vou deixar vários links úteis pra vocês, tá? E se você curtiu o vídeo, eu peço que deixe o like aí, compartilhe com seus amigos e inscreva-se. Se for a sua primeira vez aqui na área, vejo vocês na próxima e falou, um grande abraço e até mais! E aí